O governador do Distrito Federal, Arnaldo Queiroz. Bom dia a todos, bom dia a todos. Quero cumprimentar a nossa querida ministra, Marca Suplicy, dizendo a honra, do prazer e da satisfação de receber-la e, sobretudo, firmar aqui a assinatura da adesão do Distrito Federal da nossa Semana Nacional de Cultura, dando essa demonstração da sintonia da política de cultura do governo do Distrito Federal com o governo federal. Quero cumprimentar também o nosso presidente Ivasni, o nosso presidente da Câmara Legislativa, a Câmara jogou um papel importante na nova missão da nossa lei, então quero cumprimentar também a dente, nossa líder do governo da Câmara, Chico, líder do poder da Câmara, Cláudia Abrantes, que também foi relator do prajeto e grande lutador, também muito ligado à cultura e, por isso, que tivemos uma aprovação rápida. Cumprimentar o Willian, mas também que ajudou nessa articulação para o nosso companheiro do governo do Distrito Federal. Cumprimentar o governador Mata Machado, aqui, cumprimentar também o doutor Eunice Cavalaria, nosso governador de da Justiça, obrigado, doutor Eunice. Cumprimentar também a secretária Milton, nosso secretário de Cultura, e parabenizar o mundo da Milton, toda a nossa equipe do Milton, porque realmente hoje é um dia histórico e um tempo que marcará na história do Distrito Federal justamente a conquista da nossa lei de sentido na cultura. cumprimentar o Luís Otávio, secretário de Guia, secretário de Saúde, secretário de Saúde, secretário de Ano, secretário de Guardado Racial, secretário de Patéu, secretário de Inglutação, secretário de Leopoldo, secretário de Casa Militar, o Gustavo, secretário-presidente do Artigo Poulo, cumprimentar também a parida guia, representante do Luís Governador, nosso administrador Lili Vazília Messias cumprimentando o Messias com o Betapê Melias secretário do Bandeirante secretário de Salanta nosso consultorio de Paulo Ibarães com o Betapê Cleber Pires presidente da associação comercial do Distrito General vice-presidente e ligados jornalistas com o Betapê com o Betapê o gerente setorial da Petrobras Samuel com o Betapê grande honra aqui, um grande incentivador também dessa lei desse projeto que tem sido um grande parceiro também nosso aqui a Petrobras o Betapê Pará presidente da União das Escolas de Samba e do Distrito General e do outro Pará entre todas as agremiações e nossos com o Betapê certeza que o nosso caracol caravista está melhor o Pará parabéns também a todas as escolas pelo esforço feito presidente também da Liga dos Blocos Tradicionais do Jean Souza Costa do Jean em todos os blocos da nossa cidade diretor-presidente da Federação do Urbano Rafael presidente aqui também do Galinho do Franklin do Betapê do Bará do parceiro do projeto do projeto que é o pessoal do Opa 10 comenta o Rei Bono o Ed Nilton Nilson Nascimento nosso grande folião aqui a nossa rainha a Annalícia a princesa a Michelle e a Camila vem a música do Carnaval Silvânia comentar também aqui os blocos de rua do Distrito Federal os representantes aqui da Porta da Atlanta da Elige Dott Jorge e o Choss comentar nossos competidores que já nasceu uma apresentação aqui do Hino Nacional uma em Cantes mantém em Cantes uma em Sueli vai da Ilton que nos recebeu aqui também todas as baianas aqui na frente todas as autoridades todos os nossos artistas blog uma apresentação maravilhosa está na força do artista do Distrito Federal que muito nos orgulha e todos vocês que são os produtores artistas enfim todo o mundo da cultura que hoje nós podemos dizer que é um dia muito importante primeiro a nossa assinatura da adesão no sistema nacional de cultura o esforço do nosso governo justamente para ter uma sintonia com o nosso governo federal agilidade nos processos com isso receber também mais recursos para a cultura no Distrito Federal diretamente do Ministério da Cultura com menos burocracia e isso ajuda muito a desenvolver a cultura aqui por outro lado nos comprometemos também com esses pré-requisitos importantes que são os pré-requisitos para integrar o sistema nacional de cultura e isso estamos fazendo porque já essa sintonia da política do nosso governo com o governo federal que facilita muito dentro da Secretaria de Cultura do nosso Conselho de Cultura fundos de cultura e agora a Lei de Centro da Cultura o que assegura justamente as condições para a adesão ao Conselho Nacional de Cultura a nossa Conferência de Cultura também muito bem sentida enfim todos esses requisitos e hoje também junto com a nossa ministra aqui nós estamos tabulando aí uma série de iniciativas em conversão com a ministra Marta e falamos de estar prontos para assinar a adesão ao Conselho Nacional de Cultura e com a coincidência também da aprovação da candidatura com grande serenidade já no final do ano podemos assinar a adesão ao Conselho Nacional de Cultura e ao mesmo tempo sanção da lei iniciativa a doutora uma grande conquista eu considero a conquista da nossa cidade e de todo o movimento cultural da nossa cidade que luta há anos para ampliar os recursos para financiamento da cultura no Distrito Federal nós sabemos que aqui é a capital do país que é que está todas as manifestações culturais a diversidade cultural fantástica extraordinária do povo brasileiro reunida e resumida aqui no Distrito Federal e que para ter desenvolvimento a nossa cidade que se coloca à altura do que precisa o país como o Brasil que é a sexta economia do mundo que tem uma inserção de liberano no mundo que ajuda a fazer essa agenda mundial a nossa capital por ser muito jovem para ter sua identidade ela precisa ser muito forte culturalmente que é isso que assegura a identidade de uma cidade que é a cultura da cidade é a cultura da cidade é isso que fortalecerá todo o desenvolvimento econômico baseado no serviço de ação do turismo que é a nossa vocação natural e se não tivermos viu Jorge nosso querido Jorge se não tivermos uma área cultural muito forte e destacada que seja expressando o povo brasileiro na capital do Brasil nós não completaremos esse projeto jamais e para isso eu preciso ter mais financiamento para a área cultural é insuficiente só os recursos ordinários de orçamento se mobilizar a área privada para financiar enfim isso é muito importante então nós tomamos uma decisão importante vocês sabem como é complexo mexer e fazer algum tipo de de você fazer algum abrimão de recursos de impostos de ICMS de ICMS etc mas essa é uma decisão política porque isso não é uma perda de arrecadação isso é investimento porque essa cultura está forte na nossa cidade nas manifestações culturais em todos os sentidos que a produção cultural nós vamos ganhar a cidade vai ganhar em todos os aspectos os homens os vizinhos humanos vai ganhar do comissão econômico e do comissão humano uma cidade que produz muitos talentos que tem uma vocação extraordinária que de fato é a síntese das características culturais do povo brasileiro que traz em todo lugar do Brasil a cultura de cada região e expressa aquilo de ser federal nós temos que aproveitar isso muito bem vamos fazer a recomendação da lei será uma lei de renascimento com a automação 80% do projeto nós vamos estimamos ter um ingresso de receita inicialmente de 50 milhões na cultura da nossa cidade e com isso vamos poder fazer o investimento nas diversas áreas porque são muitos os seguimentos que alcançam os benefícios da lei em todos os sentidos a defesa a promoção a valorização a difusão do patrimônio material material artístico cultural do instituto federal preservação apoio valorização e difusão das manifestações culturais e artísticas proteção e promoção valorização de manifestações culturais tradicionais indígenas e afro-brasileiras valorização da diversidade cultural organização do acesso da população a função de bens e serviços culturais e afro-brasileiras e afro-brasileiras de bens